Atenção aos atletais Pedro Henrique, da equipe MS Brotherhood e Márcia Carina, da equipe GFT, área de aquecimento, coordenador do jogo do município. Atenção, Marcelo Tavares Lima, da Cobra d'água Fight Team, Moisés Ibiratão Lopes, da Piranha de Grecia Association, por parecer, na área de aquecimento com o coordenador de número nove. Atenção à noita Leonardo Ferreira, equipe Leite Cibarra, equipe Cristão de Mateus, equipe Vicente Tins, área de aquecimento, coordenadora de número três. Atenção, atletas, ele fraca no nascimento da equipe Joarei Zap, do DJ, e Natan Cout, de Andrione João Léo, com parecido em contóvio. Não faço pecado! Quem tá na puta dele? 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 Quem tá na puta, Taranê? Açaí, açaí, açaí! Açaí, açaí, açaí e açaí com o Marcelo da Silva, equipe Aliance, área de aquecimento, coordenadora de número três. Atenção. Última chamada para a presença de Pedro Henrique de Lima, M.S. Grátero, o governador do Perú. Atenção a bancas. Emerson da Silva da GFG, Bruno Borges da Nova União, Diogo Estrela, David B.J. e Edirão da Silva da GFG, comparecer ao nome. Não vai levar a galã, não vai levar a galã, não vai pegar a galã, não vai pegar a galã. Atenção. 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 Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. 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 Ae! 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 Cabeça no peixe, vai! Cabeça no peixe, vai! Ae! Boa! Ae! Bora, Céia! Falta o quadro! Deixa a parada no peixe, vai! Ae! 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 Fala! Vamos para trás! Vamos para trás, vamos para trás, vai! É! Isso! Vai tirar esse trabalho aí, é isso aí mesmo. Não quebra mais. Não te raspa mais. Botei a perna para trás, aqui vem. Botei a perna para trás, agora não vai tirar. 10 minutos, não é? E... 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 Atenção, atleta. Leonardo Domínguez, Ademinha Maia, Jiu-Jitsu, compareceu o body. Atenção, atleta. Atenção, atleta. Atenção, atleta. Leonardo Domínguez, ademinha Maia, Jiu-Jitsu, Atenção, atleta Leonardo Ferreira, equipe Igreja e Cibarra. Atenção, atleta Leonardo Ferreira, equipe Igreja e Cibarra, equipe Igreja e Cibarra. Atenção, atleta Leonardo Ferreira, 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 equipe Igreja e Cibarra. Obrigado.